Lito, não disse que tem um negócio pra mostrar pra gente? Mostra aí que eu fiquei com o outro. Rapaz, tinha um negócio lá na minha festa ontem, mas é sobre a mulher de Cássio. Onde? Cadê? Mostra aí, foi o quê? Rapaz, vai saber que fui eu, só tava eu lá. Não, a gente mostra. Bota o seu nome não, mostra aí. Não pode confiar, mas a gente vai dizer pra ninguém não. Ixi, rapaz, beijando outro cabo, ué. A povo mostra a ele, pô. Não, diga nem, ele vai saber que fui eu. Não, vou ter que dizer. Vou mandar esse vídeo pra você. Cássio é um dos meus melhores amigos, não vou deixar essa mulher fazer isso com ele não, vou dizer a ele. Vou ter que livrar ele dessa, mano. Cássio! Oi? Vou mostrar um negócio a você aqui, primo? Sim. Ó, sua mulher lá na festa beijando outro cabo, ó. Bixi, eu não acredito nisso não. Isso ainda não me sigo. Eu não quero mais não, vou acabar. Acabou, minha amiga, acabou. Saberam? Tem mais? É aqui, é aqui. Cássio, Cássio. Cássio! E aí? Vai não hoje mais? Não vou não, Cássio. Por que não? Não dá certo não. Entendi. E outra coisa, Pauliano não quer que eu ande mais com vocês não. Vocês são mais influências no meu relacionamento.